A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental de Vino Barbosa Pereira, situada na rua Professor Luiz Vieira, está ocorrendo uma situação que preocupa alunos e professores da escola. Pais, vans e ônibus escolares disputam as vagas sem respeito algum no horário de entrada e saída do colégio. De acordo com a diretora da escola, já foram feitas várias abordagens aos pais dos alunos para que respeitassem a faixa amarela destinada aos ônibus e vans escolares. Por diversas vezes, ela solicitou a compreensão dos pais, mas não foi atendida. A Prefeitura, no local, colocou placa e pintou uma faixa amarela. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257. Entre em contato 9992-1257.